O Palácio de Inverno no Topo do Mundo A Apple e a Maddie estavam prestes a aprender tudo sobre o inverno por causa de uma tarefa da aula das estações do ano. Então, Maddie, o que a gente tem até agora para o relatório? O inverno é frio! Quando Ashlyn e ela descobriu que a Apple e Maddie estavam pesquisando o inverno, bem, ela insistiu que elas fizessem uma viagem para encontrar a sua velha amiga de escola. Crystal Winter Apple, Maddie, estão aqui. Ih, estão congelando. Uau! Agora estão prontas para o inverno. Venham, vou lhes mostrar como fazemos o inverno. A minha família e os leais empregados do nosso reino têm sido responsáveis em levar o inverno para a Terra de Ever After. Cada floco de neve é cuidadosamente inspecionado para garantir que não há dois iguais. Jack Frost e Northwind estão aqui em plantão de inventário. Isto é encantadoramente divertido. Divertido? Eu achei que tinha dito que era... Agora vamos para a sala do trono. Então, quando disse que esse trabalho é divertido, você estava sendo sarcástica? Claro que não! Amamos isto! Sem contagem, não há flocos de neve. Não pode errar. Então, você não quer experimentar? O que é? Vocês deixariam? Chá pelástico? Vamos ver. Um... Depois do... Um, dois... Hora do chá! Com licença! Como eu faço para parar isso? É o que eu digo, Jack. Você é fria como um cheiro. Bem, para nós realmente é um prazer conhecê-la, Srta. White. Nós somos grandes fãs da sua mãe. Muito obrigada, Majestade. Incrível! Agora vou começar tudo de novo. Um, depois do um, um e dois... Justine Dancer A mais nova das doze irmãs que passaram pela Ever After High. Mas ela ainda não sabe qual é o seu final feliz de contos de fadas. Felizes pra sempre pra Justine. Tô esgotada. Eu fui pra cama bem cedo, mas eu tive um fabuloso sonho. Eu já tinha o meu próprio salão de dança e estava dançando todas as minhas músicas favoritas. Falar menos e agir mais. Vamos praticar, meninas, as sapatilhas. Minhas sapatilhas! Arruinadas! Quem fez isso? Essa é uma das favoritas. Um mistério a ser resolvido depois da minha aula, Srta. Dancer. Primeira posição. Estas são o top de linha das sapatilhas de cristal. E nenhum ladrão resistiria a pegar essas belezinhas. Quando o ladrão encostar no feixe, vai acionar uma série de gatilhos e as câmeras de vídeo vão gravar o crime. Não pode falhar. Perda de tempo. Não confie em tecnologia. Pressione esse botão, emende aquele fio, não vai funcionar. Aposto que vão pegar as sapatilhas. Desde quando você é uma especialista em roupos de sapato? Ah, tá. Culpem a loba má. Relaxem. Eu e você nem temos o mesmo gosto. As sapatilhas, elas sumiram. E a Ramona também. Ramona, você é uma loba muito má. Não vamos acordá-la. Acordar quem? O que está acontecendo aqui? Justin Dancer? Fui eu? O tempo todo? Mas como? Por quê? É o encantamento. Suas irmãs mais velhas passaram por isso também. Parabéns. Você é a décima segunda princesa dançarina. Tinha que descobrir por si mesmo. Mas agora que você já sabe, vai começar a controlar o seu poder. O dom da dança eterna. Que legal! Me desculpe por ter suspeitado de você, Ramona. E muito obrigada a todos por me ajudar a encontrar o meu destino. É hora da pausa para o almoço dos alunos de Ever After Night. Um de cada vez. Lembre-se, os encantos duram só até o relógio bater meio-dia. Peçam direito. Eu queria parecer um príncipe de novo. Farrah, meu vulcão não funciona. Gente, a Farrah precisa de uma pausa também. Obrigada, Ash. Não é fácil ser uma futura fada madrinha. Mas eu adoro realizar desejos. Se gosta de realizar desejos, então o que está te incomodando? Eu estive pensando. Eu nunca vou ter um vestido fabuloso só meu, ou uma carruagem para andar, ou um príncipe para dançar. Eu só gostaria de poder realizar meus próprios desejos às vezes. Mas não posso. Ah, isso é mais triste que um bullying vazio. Gostaria que os desejos dela se realizassem. Maddy, você é brilhante. É! Peraí, eu sou? A Farrah tem Princesa Lugia agora. E eu tenho um plano. Farrah, é um desejo de emergência. Eu preciso de um monte de serpentinas para uma apresentação na aula. Valeu. Farrah, esquecemos de assar duas dúvidas. Gostaria de biscoitos para aula de culinária. Obrigada. Farrah, eu ainda não fiz nenhum desejo, se não se importar. Para minha melhor amiga de Ever After, qualquer coisa. Eu quero o mais fabuloso e reluzente vestido digno de uma princesa. Para você. Para mim? Mas por quê? Isso é o que eu desejo. Minha nossa! Mas eu não estou entendendo. Surpresa! Posso dançar com você? Tão charmoso! Boa, Ashley! O desejo é se tornando realidade. Muito obrigada mesmo. É uma pena que o relógio esteja prestes a tocar meio-dia. Bom, então, eu desejo que essa hora se repita de novo. Agora mesmo. Chá com biscoitos! Minha Tandell, eu quase tropecei em você. Nem perto. Podemos aprender muito deste pequeno mundo que está sob os seus pés. Aprender? É isso que vamos fazer hoje numa excursão ao Campo das Fadas. Que maravilha! Eu adoro excursões. Crescendo! Uma corridinha! Então, o que está acontecendo? A excursão foi cancelada. E eu estava tão ansiosa para conhecer novos lugares. Eu queria tanto que vocês pudessem encolher e ver a escola como eu faço. Afinal, parece que vamos ter a nossa excursão. A Raven achou um dos amuletos mágicos da mãe dela que faz você encolher se toca na joia. Legal! Nossa, demais! Vamos lá, me sigam. Deixem eu mostrar a minha Ever After High. Ufa, que dia! Peraí, como é que a gente vai voltar à normalidade? É só tocar na joia de novo. Opa! Como vamos chegar lá? Não tem problema, gente. Eu posso ficar grande ou pequena sempre que eu... quiser. É claro! Eu também fui encantada quando estava grande. Então, eu só consigo ficar melhor. Rascal! Você chegou bem na hora! O quê? Ah, ele assustou vocês. Eu sempre carrego guloseimas pra ele. Ele adora. Tá certo, Rascal. Vai buscar aquela joia. É isso aí! Esse amuleto é imprevisível. É melhor jogar fora. Uh, que bonito! Quem está pronta para uma fabulosa tarde de diversão ao ar livre? Nossa, eu estou tão empolgada com a festa do Hunter. Mas não acham que vocês estão muito chiques pra uma comemoração ao ar livre? Eu queria ir à festa do Hunter. Mas hoje é o baile da Fae Bell. Aquela coisa da Fae Bell é hoje? É o que está dizendo o convite. Venha celebrar a existência da Fae Bell neste encantador e obrigatório evento. Se você não vier, vou colocar um feitiço em você. Parece justo. Ai, gente, eu estava tão animada com a festa do Hunter ao ar livre. Ai, como eu gostaria de poder ir nas duas festas. Bem-vindas! Fiquem à vontade. Procurem por aí os cartões com seus nomes. Em seus lugares encontrarão uma lista de curiosidades sobre a Fae Bell para ajudar a iniciar uma conversa sobre mim. Obrigada por nos convidar, Fae Bell. Nossa, isso é tão bom. Oh, nós esquecemos dos cupcakes. Os cupcakes. Nós fizemos mesmo. Os cupcakes da Fae Bell. Com as fotos da Fae Bell também. Que é você. Não se preocupe, temos muita comida por aqui. Não, a gente já volta. Nós vamos mesmo para as duas festas. Fomos muito espertas, inteligentes e elegantes. Ashley, eu achei que você não ia conseguir vir. E aí, meninas? Onde estão, princesas? Vão perder o show de fotos da Fae Bell. Onde está? E os cupcakes? É que a gente comeu. É melhor fazermos mais alguns. Onde estão, princesas? Onde estão? Mas o que é isso? O que estão vestindo? Vocês estão escapando para ir em outra festa, não é mesmo? Então eu vou colocar um feitiço em vocês. Nossa, você sabia que eles têm um carrossel lá na outra festa? Juntamos as festas. Agora só temos que decidir o que nós vamos vestir. Olá, galera. Sr. Pai Piper. Então, eu compus essa música encantadora para fazer o Pesce Aqui classificar estas nozes. Já chega! Espetacular! Primeira tentativa de manipulação melódica. Quem é a próxima? Pode ser você, Melody? Posso sim, pai. Minha música vai orientar esse pequeno ratinho a chegar até o queijo no fim do labirinto. E agora, para esquentar um pouco as coisas... Mesa de DJ? Você não será capaz de controlar. Pai, eu consigo fazer isso. Essa não. Eu realmente achei que ia funcionar. Eu não paro de dançar! A música da Melody está fazendo a gente dançar. O que significa isso? O que está acontecendo? Eu não consigo parar de dançar. Eu também não. A escola toda não consegue parar de dançar e é tudo culpa minha. Melody, como a gente faz? Todos vocês têm que dançar em sincronia. Então, Raven, acho que essas batidas poderiam ter um pouco mais de magia. Pronto! Agora escutem e deixem a DJ Piper controlar vocês. É isso aí! Agora me sigam! Segurem suas coroas porque a DJ Piper está prestes a fazer uma coisa mágica! E aqui tem uma música para os Rebels lá fora. Melody, você conseguiu! Estamos em sintonia! O feitiço foi quebrado! Isso foi fantástico! Solta o som, DJ Piper! Faz a gente dançar, Melody! 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 Mandou muito bem, Melody! Parabéns! Olha só! Olha só! Olha só! Eu também! Olá, feijões! Não se preocupem, amigos. A Dília consegue! Agora, a parte mais difícil. Eu também! Como ela não tem medo de cair! Isso aí tem mais de um quilômetro! Foi o seu melhor tempo! Um novo recorde! Ah, que beleza! Dília! Dília! Oi, Tiny. Entregue isso para o seu tio e lhe agradeça pelo empréstimo. Oi, Humphrey. Você está bem? Dília, você tem que me ensinar a fazer isso. Como ser corajoso? Não é uma coisa que se ensina. Por favor, eu te dou esses cinco feijões. Feijões mágicos? Ah, não. São feijões normais. É o bastante. Vamos lá! Você vai conseguir! Vamos lá! Eu já estou muito alto! Isso aqui vai demorar mais do que eu pensava. Eu não vou conseguir subir mais. Eu tenho muito medo. Talvez escalar coisas não seja seu lance. Você pode ser incrível também em outras coisas, Humphrey. Só que é ao nível do chão. Não pense mais nisso. Ou consegue ou não. Eu consigo! Ah, eu não estou acreditando. É o Humphrey Dumpte escalando o pé de feijão? Ah, não. Ele está em apuros. Eu consigo! Eu consigo! Folha até mim! Eu não consigo fazer isso. É sério, eu não posso mesmo. Humphrey! Me ajuda! Guilherme! Humphrey, você conseguiu! Quando pensou que eu precisava de ajuda, você conseguiu! Eu diria que foi muito corajoso. Você tem um paraquedas, não tem? Tem. 2, 2, 3, 2, 1. Parece que Ever After High está tendo uma tarde de tempestade. Com uma nova Luna. Bem, uma antiga Luna que retorna para a escola. Ouvi dizer que ela tem garras de lobo de verdade. E eu ouvi que ela uiva para a Lua. Pobre Cerise. É o destino dela serem rivais. O que é tão empolgante? Eu. É a Ramona Bad Wolf! Olá, Cerise. Eu bem que senti um cheiro de cachorro molhado. Ah, por favor, Hood. Você nem encontraria saída de um pequeno labirinto. O que estão fazendo aqui? Agora mexam-se! Ou vou soprar, soprar e empurrar vocês para a aula! Agora vocês, meninas, precisam... Corre com a minha pata, pai. Senhorita Wood, se os rumores eram verdadeiros, a senhorita foi culpada por Ramona Bad Wolf ter sido mandada embora direto ao reformatório da Floresta Negra. O quê? Sem comentários. Ramona, para o escritório do diretor! Vejo você depois das aulas. Você escuta aqui primeiro. Vem assistir Woody vs Bad Wolf numa batalha depois das aulas. Isso é ridículo. Eu acho que podemos resolver os nossos próprios problemas. Eu concordo. Então, aceita meu desafio? Ah, tá bom. Vamos resolver agora mesmo. Eu já disse sem brigas nos corredores. As duas na minha sala de aula agora. Pai! Ela começou. Não fui eu, pai. A Ciri exagera nessa coisa do capuz. Uh, mas quanto mistério. Olhem pra mim, eu tenho um capuz. Eu não faço isso por mim. Você é tão injusta. Meninas, controlem-se. Vocês sabem como é. Sei, sei. Se alguém souber que o Lobo Mal casou com a Chapeuzinho Vermelho... Isso seria um grande escândalo. É isso mesmo. Então, até a formatura, a nossa família deve permanecer em segredo. Agora, vamos dar ao seu público uma verdadeira competição. Pronta pra isso, mana? Com certeza.